O DJ Mino toca brabo e você gosta pra caralho Isso aqui é funk, caralho, isso aqui não é pop Vem pro baile funk, bebezinha não entra em choque Ela ficou maluca quando viu o fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do Pock Ela ficou maluca quando viu o fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do Pock Ela ficou maluca quando viu o fuzil e glória Veio de outro estado na tensão do Pock O DJ Mino toca brabo e você gosta pra caralho Ai, ai O DJ Mino toca pra caralho 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 Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ah, 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 ah